Disse Deus, haja luz, esconda as trevas, céus e mares surjam pra brigar A vida que hoje nasce em mim, sejam muitas cores surjam, as possíveis flores pra enfeitar Que toda obra e perfeição possa agradar Aquele que de minhas mãos recebe forma e vida Já nos esconda as trevas